Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Vagnamara Vida Verde. Olha só, gente, que gracinha está meu cacto rabo de macaco. E hoje, eu vou fazer o replante dele, vou passar, vou estar passando aqui pra esse vaso pendente. E vou estar falando um pouco sobre ele, sobre as dicas, né, de cultivo, como cultivar essa lindeza aqui. E também, gente, eu venho pedir a vocês que, se já estão gostando de ver o meu cacto maravilhoso, já deixa aí o seu like. Se inscreva também, quem não for inscrito. Ative o sininho pra ficar por dentro de todas as notificações, todos os vídeos que tiver aqui no meu canal, tá bom, gente? Aqui, eu já preparei a terra. Ali está a terra, misturei areia, misturei esterco bovino e carvão. E aqui, também, coloquei algumas britas, umas pedrinhas de brita pra fazer, pra ajudar na drenagem, né? Pra poder não ficar saindo toda a terra, o substrato dele. E, gente, esse cacto, rabo de macaco, eles são um dos, um de alguns cactos que são pendentes. São poucos, né, os cactos que são pendentes. E ele está nessa classificação, né, de cactos pendentes. Ele é um cacto muito, muito bom, muito fácil de cultivo, muito lindo, que tem esses pelinhos aqui, ó, que são espinhos, mas são espinhos macios, que não prejudica a gente de estar mexendo no fura, né? Ele é um cacto muito lindo. Essa lindeza aqui, pra ele se desenvolver bem, ele é no sol pleno, o clima dele, bom, é o sol pleno, ou também pode ser em meia sombra. Ele é um cacto que não tolera, como todo cacto, né, como toda, toda planta dada a essa família cactácea, ele não tolera, é, solo encharcado, mas sim um solo, é, úmido, né? Nunca deixar ele ficar totalmente seco. E no caso desse rabo de macaco, que você pode estar colocando ele pendente, assim, ele cresce até dois metros. E na primavera, gente, ele nos presenteia com lindas flores vermelhas. É maravilhoso, gente, ele fica uma graça, muito lindo, muito ornamental. E você pode ter aí na sua casa, pra, pra tá decorando aí, chama muita atenção, ele é muito atraente, esse cacto, ele chama muita atenção. Quando ele cresce, ele cresce bastante e fica lindo, gente, muito lindo, tá? E vamos aqui agora, tá fazendo o replante dele. Agora aqui, gente, eu vou colocar, vou colocar a minha terra aqui, que eu já tá preparada. Já preparei aqui direitinho, né? Misturei aqui o, o, o estefa, a terra, a areia e o, o carvão. Aquele carvão de churrasco, não é carvão normal de churrasco, né? Mas não é aquele carvão que você usou lá no churrasco, não, gente. É o carvão novinho, né? Que você comprou ali, tá novo, sem ter usado ainda. E você pode tá, você tritura ele, sopa ele, eu boto ele na nossa colinha e vou batendo pra poder ele quebrar, né? Duas mudinhas que eu tenho aqui. Ó, aqui eu já tenho uma mudinha. Aqui eu tenho uma muda, que eu vou tá plantando ele aqui. Ó, tirei com a raizinha legalzinha. E agora eu vou plantar aqui do outro lado o outro. Como estava aí, né? Fazer aqui uma corvinha. E agora eu vou pegar... Tirar ele com todo carinho. Nossa, ele tá tão lindinho, gente. As raízes estão direitinhas. As raízes estão todas saudáveis, tudo direitinho. E o bom dele é que é bom pra manusear ele, né? Ele não é daquele cacto que a gente vai se furando todo. Aí vou fazer assim, ó. Vou botar um do lado do jeitinho que tava ali, né? Ah, ele é muito lindo, gente. Ele é muito... Muito maravilhoso. Essa terra aqui, vou aproveitar ela, porque é uma terra aqui também que eu sempre tô botando adubo nele. Eu costumo colocar água de arroz, costumo colocar aquela água da banana, da casca da banana também, que é muito bom. A gente pode estar ali fervendo a casca da banana e esperar esfriar e jogar ali nas nossas plantinhas. É muito bom também. E a água do arroz, e quando eu lavo arroz, né? Sai aquela água, eu vou ali e rego minhas plantinhas também. Fica muito bom. Aí, gente. Aqui tá os carvãozinhos, pra dar aquela força, que o carvão ajuda bastante também a desenvolver. Agora, olha só, como que ficou lindinho. Uma gracinha, né? Gente, o resultado, olha. Ficou muito mais lindo, né? Esse vasinho pendente. Olha, que gracinha aqui. Agora ele pode crescer, tem espaço pra ele crescer bastante, né? E ficou lindo. E foi isso, gente. Gente, o vídeo de hoje, eu queria compartilhar com vocês esse replante desse lindão aqui. Se gostou, já deixa seu like, compartilhe com seus amigos aí, se inscreva e até a próxima. Tchau, tchau!